Bom, Marcelão, seguindo os vídeos nossos da BGS, curtindo os jogos, teve a oportunidade de curtir a apresentação do The Division. E que apresentação magnífica que a Ubisoft preparou no The Division, cara. É o que eu tava conversando, na verdade é o que a gente sempre fala, né? Depois dos watchdogs a gente fica com o pé atrás. Não tem como, né? Não tem como. É muito simples você colocar quatro supercomputadores pra rodar um jogo, e ele tá lindo na hora, e na hora que você for comprar, o carro desliza na rua. Desculpa, sabe? Isso daí não é compromisso... Com o consumidor, né? Com o consumidor, na verdade é. Mas parece que finalmente a Ubisoft aprendeu a lição e não vai fazer essa cagada de novo. Espera, não posso afirmar isso, mas é o que parece. Mas o que você viu, como é que foi a experiência do jogo? É um estande separado, né? Um estande da Ubisoft, tem a parte do The Division. É um palco, você tem o seu fone de ouvido individual, que me impressionou muito ter a parte gráfica, cara. Meu Deus do céu, como pode... Não tem como ser tão bonito, cara. Eu fico com o pé atrás por causa disso. Que bom, né? É muita beleza, cara. É muito, assim, detalhezinhos. O mundo é vivo. Não é simplesmente um jogo. Realmente é um outro mundo, cara. Você tem uma imersão total. O gameplay que é demonstrado pra gente, na BGS, é incrível. Primeiro porque ele já é diferenciado da E3. Bom, isso é... Isso é sensacional. É bem legal de ver coisa nova, né? É, exatamente. Ele explica que ele vai entrar numa Dark Zone, que é uma zona que não funciona do jeito dos aparelhos, que foi feita para conter o vírus. Então, o grupo vai entrar nessa Dark Zone, para recolher equipamento. Porque nessas Dark Zones é um dos melhores equipamentos do jogo. A partir do momento que você entra na Dark Zone, ele já mostra pra você que tem os inimigos. A inteligência artificial. Tanto IA como o player. Tanto IA como o player pode estar ali dentro. Ele busca o confronto com a IA direto, demonstra a mecânica do jogo, como funciona. As estratégias de cada personagem, cada classe. Sim, a estratégia que cada um pode fazer. Como o trabalho em equipe é importante no D-Division. Mostra a situação de você combater um sniper com o seu time ali na zona. E você consegue, lógico que, dentro da Game Play, matar os riders, inimigos dentro daquela Dark Zone e pegar o item que está contaminado. Extrair o item contaminado. Extrair o item contaminado. O que é o item contaminado, galera? Você pegou uma arma que está contaminada, pra você conseguir descontaminar essa arma, você tem que fazer a extração. Como é dada a extração, aí que vem a parte legal do jogo. São vários grupos dentro de uma mesma área. Então, quando você vai fazer essa extração, você dispara o seu sinalizador pra cima e dentro de uma área, os grupos estão presentes ali, eles conseguem ver da onde está vindo o sinalizador. Então, se você está fazendo a extração, presuma isso que o quê? Você está com o item. Você está com o item, está aguardando alguém vir e você está em terreno aberto, né? Sim. É o momento principal da Game Play. O que acontece nessa extração? Você vai fazer essa extração, você tromba contra o grupo. Zóia, tem isso. Você tromba contra o grupo. São três contra três ali. Só que naquele momento, um ficou olhando pro outro, outro ficou olhando pro um. E nada acontece, é? Só se medindo. E no fundo, outro grupo faz uma extração. E na hora que você vê aquela extração, você fala, bom, eles estão tentando levar alguma coisa embora. Então, o grupo desse personagem que está mostrando o Game Play pra você, ele corre até lá e o outro grupo que você encontrou vai também. E ele virou o Game Play, né? Ele virou o Game Play. Por quê? Porque daí fica seis contra três. O interessante é o quê? Os personagens que você encontra fazendo extração são agentes rogue, né? O que são agentes rogue? O agente rogue é o agente que ataca o outro agente de campo, sem a menor provocação. Fomos o pecado tíbia, né? Que é a caveirinha vermelha ali do lado e você pode ter um atrito do teu lado que o cara que está tirando em você não vai virar agente rogue. Ou seja, você vira um alvo. O que acontece na Game Play, você vai, enfrenta esses rogue, você consegue... Junto com o outro time que está ajudando. Você consegue eliminar esses agentes rogue, eles derrubam o item que eles estavam fazendo extração, o time vai correndo pegar o item, o outro grupo também vai correndo pegar o item. Só que acontece, eles se trombam. Quem vai pegar o item? Porque se eu pegar o item, pode ser que o time adversário atire em mim pra pegar esse item. Se eles pegarem o item, eu vou atirar neles. Ou seja, tanto que na Game Play, o próprio personagem fala, olha, que se dane, vamos atirar nesses caras e vamos extrair o item. Eles atiram, matam o time que faz extração. A gente quer um jogo divertido, com elementos de RPG e é isso, cara. Só isso. O gráfico, ele é importante, lógico que ele é importante, mas não é tudo. É um jogo ótimo, gráficos médios é melhor do que um gráfico lindo e um jogo bosta. Sim, mas no caso de The Division é um gráfico espetacular, com uma jogabilidade espetacular, a gente está num hype absurdo. Não vejo a hora, cara. Não vejo a hora de jogar The Division. Você acompanha os vídeos, a gente já lançou bastante coisa de games aí. Acompanha os vídeos, a BGS está rolando e tem muita coisa da hora acontecendo. Um forte abraço, até a próxima. Fala galera, bem-vindos ao Flins. Compartilhar esse post onde vai ter o link da promoção. Então fiquem ligados, porque no dia 30 de outubro iremos saber quem será o ganhador. Os ganhadores. Os ganhadores. Feliz aniversário.